Jean, Ricardo, vulgo The Walkers, mais uns finalistas aqui do qual o seu talento corta a temporada. Quanto vocês conheceram na internet? Boa, boa, boa! Boa! Smooth Criminal! Jean e Ricardo, a dupla The Walkers, mais um finalista do QST. A dupla The Walkers, mais um finalista do QST. A famosinha! A dupla The Walkers, mais um finalista do QST. A dupla The Walkers, mais um finalista do QST. Lembrar a todo mundo que aqui não teve dublagem não, é ao vivo, tá? O que é, o que dá o toque de impressionante nessa coisa toda. É o pocket Michael Jackson, onde for tá rolando show. Parabéns, cara, quebraram tudo. Obrigado.